Vídeo de hoje pra galera que é fã de Slayer, vou fazer o meu top 5 do Slayer e eu sei que eu vou criar polêmica. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você está assistindo pelo replash.net, vai lá no YouTube, acessa o canal do Rods Online, se inscreve no canal. Vou pedir a todos pra já deixar aquele like maroto, muito obrigado a quem está retornando a casa. E hoje, vamos falar do Slayer, vou fazer um top 5 do Slayer, dos meus 5 discos preferidos do Slayer. E aí cara, eu vou pedir pra você fazer a sua listinha também, em vez de você me xingar que não concorda com a minha listinha, faz a sua listinha do Slayer aí, qual os seus 5 álbuns preferidos do Slayer, coloca aí nos comentários, beleza? Bom, então pra começar o meu top 5, vou começar citando Hell Waits, segundo álbum do Slayer. E é um álbum que, pra alguns fãs da banda, ele é um álbum até subestimado, mas é um álbum que eu considero dentro do top 5. E aí eu destapo a faixa título, a faixa Kill Again e At Down The Sleep. Em 4º lugar no meu top 5, o álbum South of Heaven. No South of Heaven, o Slayer, ele diminuiu um pouquinho a velocidade, e aí ele trabalhou um pouquinho mais as músicas. 3º lugar no meu top 5 do Slayer, o álbum de estreia do Slayer, álbum de 1983. E aqui a gente percebe uma clara influência que o Slayer tinha do Venom. E eu destaco as faixas Die by the Sword, Black Magic, The Antichrist e Evil Has No Bounders. Então tá aí, Slayer, Show No Mercy, álbum de estreia do Slayer. Número 2 do meu top 5, e agora eu sei que eu vou causar polêmica, Rain In Blood. Muita gente vai dizer que o Rain In Blood é o melhor álbum do Slayer, é o número 1. E eu discordo, e depois eu vou explicar o porquê. Bom, Rain In Blood, álbum de 1986, muita gente tem esse álbum aí como o álbum definitivo do Slayer. É um álbum muito bom, mas eu vou botar ele em 2º lugar. Aqui o Slayer, ele elevou o som dele a um novo patamar, né? Vinha ali do Hell Waits, e aí aqui eles aumentaram a velocidade, encurtaram as músicas. E aqui eu vou destacar as faixas Rain In Blood, Angel Of Death, Jesus Saves e Altar Of Sacrifice. Então, Rain In Blood, álbum de 86, no meu top 5 do Slayer, álbum número 2. E no número 1, eu vou colocar o Seasons in the Abyss. Aí você vai perguntar, porra, por que o Seasons in the Abyss? Porque eu conheci o Slayer, nessa época aqui, e... Um clipe do Warren Samble, graças a MTV, e ali eu comecei a buscar outros trabalhos do Slayer. Mas esse aqui foi o álbum que eu mais ouvi, e é um estilo de som que eu curto mais, cara. É um som menos hardcore do que o Rain In Blood, um som pesado, mas bem trabalhado. Então, eu vou escolher o Seasons in the Abyss. Tem clássicos, né, cara, como o Warren Samble, Dead Skin Mask, Season in the Abyss. Então, o meu álbum preferido do Slayer é o Seasons. Inclusive, o Slayer não veio no Brasil aqui nessa turnê, mas ele veio na turnê seguinte, no Divine Intervention. E foi a primeira vez que eu assisti o Slayer ao vivo também. Assisti algumas outras vezes, quando eles voltaram aqui ao Rio. E eles tocaram bastante coisa desse disco aqui, quando eles vieram em 94. Eles tocaram no Monsters of Rock e tocaram aqui no Rio também, no Imperato, junto com o Suicidal Tennis. E eu estava nesse show aí, eles tocaram bastante coisas do Seasons. Aliás, aquele show de 94 foi sensacional. Bom, galera, minha lista do Slayer é essa aí, meu Top 5. Vou pedir pra você fazer o seu Top 5 também. Não me xingue, não reclame que eu não coloquei o Rain In Blood em primeiro. Faz a sua listinha aí embaixo. Diga por que você fez essa listinha aí, por que da ordem que você escolheu. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Até o próximo. Um abraço a todos. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.